Fala aí galera, Ed Brau aqui trazendo mais um vídeo, tá ligado né cachorros? E o vídeo de hoje eu tô trazendo mais um dos jogos que aconteceu aí na cup da Game Fire X da segunda qualve E o jogo de hoje é GNR vs GGX SND, Search and Destroy, versão aí em PTBR e é o famoso localizar e destruir E foi um jogo bacana, eu quis trazer o Search and Destroy por causa que eu trouxe o vídeo já do HP contra a Brave Então pra ficar um pouco dinâmico eu trouxe o nosso posicionamento aqui no Search Sendo que o time da GNR no HP era um e o time do Search era outro né Então queria parabenizar aí primeiramente aí os nossos membros que estão de parabéns aí Então o GNR Detroit, o Hydra, o Lucky e o Nexus Também queria parabenizar aí a GGX que se mostrou uma forte equipe apesar de não ter se classificado pra Pro League né Mas eu acho que era uma das equipes mais fortes que tinha aí na cup da Game Fire X dessa segunda qualve Devido ao HP, o nosso jogo de HP eu acho que foi o melhor de todos os jogos que aconteceu entre as outras equipes Foi o jogo mais pegado, mais dinâmico, bem acirrado Mas a gente levou a vitória e foi um jogo ótimo aí Se vocês quiserem ver deixa aí no campo dos comentários aí que eu posso estar postando posteriormente né Então eu trouxe a partidinha de Search pra variar né também porque eu já tinha trazido o jogo de HP contra a Brave Então eu trouxe a partida de Search aqui contra a GGX né Esse jogo aqui aconteceu na segunda chave né Depois que a GGX tinha ganhado o DRL Então a gente ganhou da Brave, então a gente pegou a GGX E a gente ganhou da GGX MD3 né que nem eu já disse O HP e o Search direto eliminando a GGX pra chave de baixo E foi um jogo da hora, foi um jogo bom, foi um jogo ótimo aí E queria parabenizar de novo aí as duas equipes aí que jogaram muito bem O nosso time é muito forte no Search, é a nossa praia, é a nossa casa Então acho que dificilmente os caras iam levar Mas foi um jogo pegado, vocês vão ver determinado da partida aí A galera consegue buscar jogo e fica 3x3 Mas aí o time vem com tudo e acaba puxando o resto tudo direto Fazendo 6x3 direto eliminando os caras da GGX E é isso aí rapaziada, espero que vocês gostem Aqui trazendo uma partida de competitivo pra vocês De campeonato da segunda qualif Pra quem não sabe, estamos na Pro League A gente foi um dos classificados junto com a Brave E é isso aí, eu espero que vocês gostem E se vocês quiserem mais jogos assim de competitivo dos campeonatos Deixa aí no campo dos comentários que eu posso estar trazendo os outros jogos Que aconteceu da Brave e da GGX O da Brave do Search e Destroy E o da GGX do HP, né E é isso aí rapaziada Não esqueça se você quiser conferir, saber tudo o que aconteceu Na primeira qualif, na segunda qualif Que eu vou deixar os vídeos no final desse vídeo aqui Os links integrados É só você clicar aí em cima que você vai direto pro vídeo, né Ou vou deixar aqui também embaixo na descrição, né Beleza? E é isso aí Posteriormente eu não tenho certeza Mas eu acho que só vai ter a terceira qualif Devido a ter muito poucos times participando, né Tem um valor de inscrição, tudo Não é caro Mas é uma oportunidade bacana de você mostrar aí o seu clã O seu time aí O que vocês sabem jogar Ou tentar competir, né Não custa nada você pagar Aquela taxa e tentar vir competir Tentar jogar um pouco mais sério Não só ficar no Open Lobby E ver o potencial da sua equipe aqui Jogando competitivo contra grandes equipes aqui Beleza? E é isso aí rapaziada Espero que todos tenham gostado do gameplay Muito obrigado a todos aí Que acompanham o vídeo até aqui Vou deixar uma música de fundo Pra vocês curtir o jogo aí Do Search and Destroy aqui na Infection E é isso aí Deixa o like e compartilha aí Firmeza, cachorro Só vamo, né E se bebe All right now call me the Joker More like Casanova or Hover I might be the best musician that ever done it I want it Like Usain Bolt I'm cold like I've been buried in the snow With my damn shirt off Done killing these fools DJ cut the verse off What you doin', man? You can't hear the verse like that You got mouth to see You got crowds to please You got one more verse, baby Just do it for me I'm the DJ It's your boy, be easy in the building And I wanna hear you split one more time, baby Let's go, Joker, let's go Okay, my flow's too sick Somebody called a doctor Make real music And these others are impostors Life is like a movie, dude I should win an Oscar Got these rappers crying Got them dreading like a roster Rap game master I will never fail Cause this game is like school My rhymes are show and tell These other rappers mute Cause they ain't saying nothing I'm super bad Get more action and make love And try to stop something Y'all can never catch me I'ma hit up in the race So y'all people can never pass me Get back when I rap ass Give me backlash When I get past Never get last Lookin' outcast Top of my class And I'm so fast, so fast I'm on top of my game Like an AC match Oh, man Who's that? Best in the game At the coming C-Mac I took a break But now I'm back Speak high-five and species That y'all never, never, never know What the hell is goin' on Tell me who got better flow I'm sayin' and I'll never go I got the girls all screamin' Like when Obama was elected If girls are a disease Then I must be infected Ha, affected Never been rejected Girls say you got flaws But I am perfected Rhymes never flop it Rappers wanna top it Style so clean Jay-Z wanna drop me What does it take For these rappers not to hate Been stuck to the game Like I made a scotch cake I don't mean to get you mad I'm just tryin' to state the truth I'm attackin' all of you Like I'm workin' for the truth I don't mean to hurt you, dude But I'm your boss now All you haters stay back Cause it's finna go Man, I hop about the ride Anybody know me I stay high up off his gang Till I'm bout to O.G. Now, call me the Joker But this ain't no joke Now I try to battle me And we'll see how it goes Yo, man, it's a wrap Yo, you'll pick yourself up Let's go My beats go too hard Your rhymes go too hard It ain't even a reason to be here D.F. Dub ain't ready U.S.A. ain't ready We head back to Johnson, baby Let's go Woo! Inside lane Missin' exits Include to the pavement Between the lines I keep my gaze straight ahead As the last stop flies by No more waitin' for the gun to fire No more walkin' through Revolvin' doors I've gone around once And I don't need to go around anymore Break away Forget your sober case Stop dwellin' on empty words Stop stallin' in the doorway Cancel the cruise control Switchin' in the manual Don't you wanna feel right? Right, 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 right Do you wanna feel invest in the воздуh in the air primer嗎? If you rode out less time Or do you wanna feel Look after you In the doorway That mirip Let's take one Oh, your arm Do you wanna feel I'm not your friend Alright, right Who's gonna feel Then alright What is my friend But tomorrow I swear You I swear You Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri